O jogo entre Ipiranga e Esportivo marcou o retorno do campeonato gaúcho que estava parado há 129 dias. A partida aconteceu no estádio Alve Azul, em Lajeado, e foi com portões fechados seguindo protocolos rígidos da Federação Gaúcha de Futebol. Com a bola rolando, o Ipiranga começou melhor, mas foi o Esportivo que abriu o placar com Gullit aos 20 minutos da primeira etapa. Dez minutos após, aos 30, Neto empatou a partida para o Ipiranga. Na segunda etapa, a rede só balançou aos 36, quando o Ipiranga conseguiu a virada, após uma falha do goleiro Renan, que espalmou para trás o chute de Reinaldo. O empate do Esportivo veio nos acréscimos, aos 48 minutos, com um golaço de Charo, que chutou de fora da área e colocou na gaveta. Com um empate, o Ipiranga ocupa a terceira posição do Grupo A, com dois pontos. O time de Erechim volta a campo agora, no domingo, às 11 horas da manhã, para encarar o Grêmio, no estádio Alfredo Jacone, em Caxias do Sul. O time de Erechim volta a campo agora, no domingo, às 11 horas da manhã, para encarar o Grêmio, no domingo, às 11 horas da manhã. O time de Erechim volta a campo agora, no domingo, às 11 horas da manhã, para encarar o Grêmio, no domingo, às 11 horas da manhã.